Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu ITMIDITIN por boleto ou cartão nacional? Na descrição tu encontra o link da FIFA Coinzone, a mais segura e mais rápida com o preço que é ó Não perde tempo, usa o cupom AFINCO, link tá na descrição Fala galera, aqui é o Luiz, e hoje tu vem nos nosso décimo segundo episódio Aqui na série do modo que irá simulando com o Milan, nosso tão amado FIFA 15, certo? Essa série é feita com o Gaban, aí da Venzo Games, clica no canal deles, tá na descrição O Gaban é um cara muito bonito, francês, gostoso, então conhece o canal deles, vale muito a pena Queria já agradecer a todo mundo que deu like no vídeo anterior Obrigado, é uma ajuda imensa que vocês dão, e já peço de novo pra esse vídeo, certo? 400 likes, então é uma meta, se nós vamos alcançar vai ter vídeo do mesmo tipo terça-feira que vem Que é quando tem o modo carreira simulando aqui com o Milan Então, bora lá galera, ajuda aí, que eu sei que é dois segundos que vocês perdem Clicando no botão de joinha, precisa nem pausar o vídeo, e é muito fácil e rápido E não custa nada, então, obrigado quem já deu, e bora pro vídeo Tamo aí em primeiro lugar com o Milan com 60 pontos 3 a menos, 3 a mais que a Juventus, né? A Juventus, ela por si tem um jogo a menos Então, se ela ganhar, nós continuamos ainda na frente Só se ela fizer um placar elástico de 5 gols, tá ligado? Ela só vai passar a gente se ela passar no saldo de gols Nós estamos com um saldo de gols bom pra cima deles Então, eu acho meio difícil eles passarem de nós, mesmo eles ganharem a próxima partida deles Tamo muito bem, e temos que continuar assim até o fim do campeonato Nós precisava de um empate deles, e isso aconteceu Na artilharia aí do campeonato, temos o El Charal e o Ben Teque Podem ver aí, o Tevez não marcou muitos gols no episódio passado E isso deu uma abertura gigante pra nós Chegando na artilharia mais forte O El Charal voltou de contusão Temos aí o Ben Teque, que já tava indo bem, né? Enquanto o El Charal tava fora Assistentes não temos ninguém, mesmo só o Ronda E um gol sem sofrer gols, o nosso Lopes é o fodão Temos também, acho que aqui embaixo, ó Temos o Agas, que jogou um jogo e não sofreu E é isso aí, mano, bora lá Hoje vamos ter, então, um jogo aí contra o Calegari Depois que o da Fiorentina pela Serie A E eu não sei se a gente vai jogar algum jogo pela Copa, pela Team Cup Ou será que já acabou as... as preliminares As fases mais, né? Fáceis A fase mais fácil Então eu acho que vai ser isso Vai ser um... três jogos pela Serie A hoje O que eu gosto muito Pro primeiro jogo contra o Calegari aqui Vamos ver, então, esse time Boa Aventura, Bendeke, Ronda, Poli, Van Ginkiel De Young, Armeiro, Bartá, o Rami bem cansado E o Abate com o Lopes no gol Eu acho que em casa a gente consegue ganhar, né? Eu achei em casa É em casa e eu acho que a gente consegue ganhar Pra um placar bem elástico Eu aprendi, né? Eu queria aprender, né? Um negócio pra mim falar E o elástico serviu muito bem Armeiro fez no gol aos 10 Só que eu acho que a gente consegue ganhar demais aí do Calegari E eu falo Calegari Porque é mais legal falar Calegari, cara E... porra Tá foda, viu? Só uma zero é bem difícil Bem TQ de pênalti Boa, faz um aí Manda Aventura Mitão E eles fizeram com o Farias No final do jogo, beleza O Rami aí tá pendurado Ele tomou um cartão amarelo E, cara, pro mim tudo bem Que ele já ia descansar, então Ainda bem que ele se livrou Aí de dois cartões amarelos, no caso E no último jogo, podem ver Bem TQ tirou 9.0 Ele deu uma assistência e fez um gol O El Chauray tá com uma fase exóticamente boa E essa fase não existe E o Bem TQ também, ele tá com 7.8 Se ele ficar com 8 pra massa, fica verdinho também, cara Isso é muito bom, mano O time inteiro voltou a ganhar, velho Isso que importa Olha aí a formação que eu deixei É uma 4-3-3 bem ofensiva Ali, ó Eles tão fazendo meio que um quadrado ali Invertido O Menecio aqui do Japonais Dembélé Com o El Charaoui e o Mayuka nas pontas E a zaga é normal, né? Com o Abate ali fazendo a função do Carvajal Que tá machucado Não sei se vocês entenderam quando eu falei quadrado, né? Um quadrado invertido é meio retangular Não sei se eu consegui explicar mais ainda com essa porra Ou fuder mais a mente de vocês Mas precisamos ganhar É fora de casa A Mayuka faz um gol aí Aos 38 Camisa 20, Mayuka Precisamos ganhar, cara Porque a Juventus pode passar a nós, cara Se a gente dá mole Ela passa, velho Alexandro Mais um gol Boa Agora fica difícil pra gente passar em nós Bora lá, então Terminou Terminou Ganhamos Muito bom E a convocação aqui é grande, viu? Bastante gente aqui, ó O Alex Nós conseguimos fazer com que o Alex Não, é o Alexandro É o Alex zagueiro Fosse convocado, velho Pra ser zagueiro do Brasil, velho O cara tem 40 anos já E tá sendo convocado Mas é foda mesmo E o Rami, como eu falei Voltou ao time Depois dos Né? Depois de ficar o jogo fora Por causa dos cartões Mas Tá de boa Ele não ia jogar mesmo Tava cansado E depois de um bom tempo O Carvajal Vai voltar Nesse tempinho aí Que teve os jogos Pelas seleções Ele conseguiu voltar Isso é uma maravilha, cara Amei, velho Amei O Carvajal Viu falar com nós Eu posso jogar Se você precisar de mim, chefe O fisioterapeuta Diz que é um risco pequeno De agravar a contusão Mas eu me sinto bem Nos treinos E quero muito jogar Tu vai jogar sim, moleque Fica de boas E olha aí Quem começou a evoluir Chegou dia primeiro E eu tô aqui Pra mostrar pra vocês As evoluções Não evoluiu em overall Mas Olha aí O físico do Demelê Tá evoluindo Mental Técnica Tu vê, né? O cara que é mito Evolui tudo, velho Saponara Evoluiu mais um de overall E os status dele Tão ficando sensacionais, cara Olha isso Olha que evoluiu Mais um É o Charawi Mais um de overall E nos status também Tá ficando perfeito Bartra Mike Bartra Também evoluiu Mais um de overall Muito bom Bora então Pro último jogo aqui do vídeo Contra o nosso Grande adversário O Palermo Muito bom Eu vou com esse time aqui Esqueci de mostrar até É o Charawi Benteke Ronda Shaquiri Dembélé Polly Alexandro Alex Rami Abate Esse é o time titular Falta o Carvajal Que ainda tá um pouquinho machucado E eu pensei em usar ele Mas não vou não Vai que ele se machuca O filho da mãe E bora lá então Pro jogo Ó Um minuto Pênalti Benteke Já marcou Galera Muito bom isso Ah Maquinoc Marcou aí pro Palermo Agora Tá uma 1 Tá de boa ainda A gente conseguiu Benteke 2x0 2x1 no caso 2 gols do Benteke 3x0 É o Charawi 3x1 Cara Eu sempre esqueço 3x1 3x1 Eles perderam mais um gol De pena Após que o Lopes defendeu E acabou 3x1 Gol só de artilheiro E o Milan mantém Uma sequência De vitórias Milan venceu o Palermo Nessa segunda Confrontos da temporada Deixando claro Que tem uma equipe Mais arrumada Os torcedores do Milan Comemoram mais uma vitória Diante do Palermo E a boa sequência Continua Galera Mais 3 pontos Conseguimos mais uma vitória E a gente não pode deixar A Juventus Ganhar de nós Vamos ver agora Como que tá a classificação E acho que tamo bem E a classificação Ficou assim A Juventus Continua com Um jogo a menos Que nós Mas ela empatou Mais um jogo Enquanto a gente Só ganhou Então abrimos aí Uma vantagem De 5 pontos Prontos 5 pontos Pra Juventus Que podem ser Diminuídas Pra 2 Mas mesmo assim Tá perfeito Nosso saldo de gols Aumentou também Pra cima deles Agora tá 6 gols 6 né No saldo de gols E tá Sensacional Tá sensacional mesmo Vamos ver Já aproveito E vamos ver Quem é os artilheiros Agora puta Agora o Tevez Marcou Viu Bentekei e Elxaraio Empataram Aí na artilharia Tem 12 gols Cada um Mas o Tevez Fez 3 gols Nesses 3 jogos Aí pela Série A Foi bastante gol Foi bastante gol Mas a gente Tem como passar Tem dó não Vamos lá Tomara que o Tevez Se machuque Quebre uma perna Quebre o Ovo Esquerdo E bora E bora tentar Passar dele Em assistências Continuamos O Bentekei Também Agora entrou No palio Mas o Lidgensteiner Faz tempo que não faz Uma assistência Tá machucado Certeza A gente tem como Chegar lá na frente Mas passar dele Não sei Vai ser difícil E sem Sofrer gols O Musleira Da Juventus Tá subindo Só que o Lopes Ainda tá na ponta Então Continuar assim E torcer pro Musleira Tomar muito gol E é isso aí galera Espero muito que tenham gostado Se você gostou Não esquece Vamos tentar chegar A 400 joinha Nesse vídeo Não é uma meta E sim um pedido Pra ajudar na divulgação Do vídeo Então se você não Deixou seu like Deixa 2 segundos Não custa nada E eu agradeço De coração Na descrição Também tem o canal Do Gaban Da Venzo Games Com quem eu faço Essa série Então visita lá FIFA Coins One Quer comprar coins? Vai na FIFA Coins One E tem que ir pelo link Pelo meu link Que tá na descrição Que assim os caras Sabem que eles compraram Por mim Então não digita lá No Google Que assim não ajuda De forma alguma Eu peço isso Porque eu ganhei Uma comissão A cada compra sua E eu fico muito feliz Se você está me ajudando A viver disso Que é Esse YouTube grandão Não é pelo YouTube Mas sim né É tudo uma coisa Certo? Tem um vídeo Tutorial Se você não sabe Como comprar Na descrição também E usa o cupom Afinco Pra ter 5% De desconto Certo? Também na descrição Tem minhas redes sociais Twitter Facebook Tem o grupo do canal O perfil A fanpage Curte lá Me segue E cara Se inscreve no canal Se não está inscrito Tem dois vídeos ao dia Um às 11 da manhã E outro às 5 e meia Da tarde Então não perde tempo Se inscreve E é isso Grande abraço do Luiz Like Se inscreva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo